Pessoas perfeitas não agridem, pessoas perfeitas não falam sem pensar, pessoas perfeitas não erram, pessoas perfeitas não existem. Olha aí, hein? Que legal esse pensamento, hein? Olha aí, Silmar Coelho, doutor Silmar Coelho que falou essa frase muito bonita. Subtone. Subtone é o que? É o grave. É o grave chamado aveludado. O leão lá na África, lá quando o caçador pega o leão, né? A boca do nojo é o segredo aí, a boca do nojo. Sabe aquela coisa que você faz assim? Uma pergunta muito recorrente, muito recorrente é essa daí. As pessoas dizem assim, olha, como eu faço para fazer um grave aveludado? O grave aveludado é o quê? É o subtone. Então aqui nós vamos conversar, por exemplo, qual a melhor boquilha para fazer o subtone? Qual a melhor palheta para fazer o subtone? Nós vamos ver esses detalhes nessa aula aqui, e vai ser muito bacana. Mãe, comprei um saxo novo, soprano, mãe. Paguei R$100.000. Olha que bonito o som dele, ó. Estou dizendo aí, já faz uns dias, estou o quê? Sorteando esse saxofone aqui, lindíssimo, no site. Vamos nessa câmera aqui? Aqui está no detalhe, ó, né? Saxofone lindo, cara. E aí, o que eu quero falar para você? Não deixa para a última hora, não faça isso. Professor, por quê? Porque depois é perigoso, não dá tempo de você fazer as inscrições. Tem muita gente no site que está lá, assinante do site, que está dormindo, não está o nome na lista ainda. Dá uma olhada lá, clica lá em participar, é só clicar em participar. Eu estou dizendo por quê? Depois passa aí, chega na última hora, professor, eu quero aí me inscrever, quero conseguir. E aí não vai dar certo, gente, ó. Saxofone é muito lindo. Só esse polegar aqui, ó, esse apoio de polegar aqui, ó. Isso aqui, gente, é uma coisa maravilhosa, tá? Só isso aqui já é maravilhoso demais. Esse apoio de polegar que ele tem aqui, ó, ó, você coloca o polegar aqui, ó, quase no sustento em cima aqui, ó. É uma delícia tocar desse jeito aqui. Estou falando de um saxofone que possui três aqui, ó, tá? Três apoios aqui, ó, da correia. Estou falando de um saxofone que as três marias dele aqui, ó, que são essas chavinhas aqui, ó, elas são reguláveis. Você solta aqui um parafusinho, você coloca ela mais para cima, mais para baixo, todas elas aqui, para poder se adequar melhor aqui, ó, ao vão da sua mão aqui, ó, tá? Então, todos esses detalhes, desculpa que eu estava olhando para lá, porque tem um monitor aqui, tá bom? Eu preciso olhar, né, se está saindo as coisas. O instrumento é lindíssimo e eu retorno, ó, não deixe para a última hora. As inscrições estão aparecendo aí, tudo transparente, o sorteio, não é? Você conhece? Você conhece, você conhece. Não deixe para a última hora. Quero dar um abraço em você na Expo Music, vai ser muito legal, vai lá para eu poder te dar um abraço aí. Olha aí, quem sabe, menos gordinho até na Expo Music. Estou fazendo uma dieta aí, gente. Não é a dieta da lua, não, que só não come a lua. É dieta de verdade, gente. Estou fazendo aí, olha que difícil que é fazer dieta, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos perder uns quilinhos aí para ficar bonito com vocês nas fotos aí na Expo Music, hein? Se não, eu vou colocar lá para espantar as baratas na sua casa, não dá, né? Não pode, né? Fazer foto com você, te conhecer, te dar um abraço. Vem para... Vem para a Expo Music. Como é difícil falar Expo Music... Expo... Expo... Fica... Expo... Expo... Quem tem dificuldade de falar Expo Music, coloca aí nos comentários aí. Queridos, vocês são demais mesmo. Eu falo, dá um joinha aí. Eu sei que tem gente que não tem conta no YouTube. Não dá para dar um joinha no YouTube, eu entendo tudo isso aí. Mas, olha, eu percebo assim, vocês atendem mesmo, cara. Eu peço, dá um joinha aí, todo mundo dá um joinha legal, por quê? Isso ajuda a divulgar o vídeo, entendeu? A outras pessoas ter acesso a essas informações aqui. Expo Music, joinha, o que mais? E o sorteio do sax, não deixe para a última hora. Vamos lá. Vamos conversar sobre subtono, então. Vamos lá. Professor, por que você fala, às vezes, para eu estar falando para retardado, para criança? Em primeiro lugar, eu não considero de nenhum de vocês, nem retardado, nem criança. E, geralmente, quem me faz uma pergunta dessa é que, na verdade, é... Isso é uma técnica, gente, de metodologia de ensino. Então, agora, você vai pegar o sax, você pega o sax e você vai tocar assim, ó. Você... vamos começar pela nota Si, então, tá? Não, não, pela nota Lá, tá? A nota Lá, sem o efeito do subtono, ela fica desse jeito aqui, ó. E aí, o que acontece, gente? Eu fiz mestrado na Suíça, gente. Lá, eu passei por dois férios lá. E tive uma... eu estudei aqui uma pós aqui no Brasil também. Tive outro professor bacana. E ele falou assim, se você prepara a sua aula, como... Não vou nem falar nada, que eu vou estar entregando segredos aqui. Mas, detalhar as coisas... Isso é uma técnica, gente. É uma técnica, ok? Então, vamos lá. Imagina se eu pudesse aula, igual eu estava falando agora aqui. Todo mundo vai dormir na frente do computador, ó. E aí, vamos lá. Vamos partir já para alguns mitos aqui. A boquilha, a palheta, não tem nada a ver com o subtono. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, assim, ó. Professor, qual é a melhor boquilha para fazer subtono? Ou seja, qual é a melhor boquilha para fazer um som aveludado? Isso não tem nada a ver com boquilha, hein? Pelo amor de Deus, nem com palheta. Isso é técnica. É a forma em que você coloca o lábio aqui, ó. Na palheta. A posição ali e a resistência, ou não, do seu lábio. Tem uma forma aqui que eu vou te passar agora, na câmera 2. Tem uma forma que eu vou te passar agora, aqui. A maneira em que eu emboco aqui o sax. E você vai fazer um exercício aqui. E eu vou fazer uma mudança aqui. E nós vamos falar disso agora. A boca do nojo é o segredo, aí. A boca do nojo. Sabe aquela boca que você faz assim, ó. Essa boca aqui do nojo é a boca que você vai usar para fazer o subtone. É, exatamente, ó. Existem dois tipos de boca aqui, ó. Uma boca é como se eu falasse um ó. Assim, ó. Essa é geralmente a primeira embocadura do aluno. Ele coloca a boca com uma boquinha assim de ó. 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 O sax, claro, ele tem o som natural. Que é isso aqui, ó. O grave dele, ó. Ah, professor, esse é o meu som. Que legal, professor. Igualzinho mesmo. Esse é o som que geralmente deixa o quê? Deixa o pessoal doido aí, né? O vizinho fica louco com esse som do sax aqui, ó. Ó, ó. No detalhe da câmera 2, olha como é que fica a minha boca. Ó, ó. 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 É bem o som que tá saindo, né? Ó. Olha aí, agora a parte mais bonita do negócio, o quê? Qual é a boca do professor quando ele está tocando esse som aveludado aí? Olha aí, ó. Vou fazer a boca de ó primeiro, ó. Ó. Olha aí, essa é a minha boquinha do nojo, assim, ó. 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 Eu recuo o maxilar, você percebe a diferença? O maxilar é um pouco recuído, recuído, recuído! O maxilar é um pouco recuado aqui, ó. Tá? Ó. A diferença, ó. Ó. Ao recuar, eu faço esse movimento aqui e automaticamente entra o quê? O subtone. Entra na hora o subtone. Tenho certeza que vai chover essa pergunta aqui, então eu já vou explicar, ó. Tá uma pessoa muito esperta, cara. Cara, como vocês são espertos e detalhistas, gente? Cara, o vídeo fica geralmente de longe, ó. Tá vendo? Tá longe. Não dá pra ver nada aqui, ó. E vocês chovem e perguntam, cara, que boquinha, que boquinha, que boquinha. Como que vocês percebem essas coisas, gente? É incrível vocês, ó. Essa boquinha é um protótipo, tá bom? É um protótipo. Ele está sendo desenvolvido já faz bastante tempo, já. Eu conversei com amigos do Brasil, mas esses amigos do Brasil não se interessaram muito, cara. Porque eu queria criar alguma coisa que fosse uma boquinha de massa, mas tivesse liga de metal nela. Você tá entendendo? A mesma material, tá? De uma boquinha de massa, mas com liga de metal. Como é que fica isso? Eu não posso falar porque isso é um segredo industrial e a gente demorou muitos anos pra desenvolver isso, tá bom? Você tem... Veja essa foto aí, ó. Uma empresa de fora aí, tá? Que apoiou e tá fazendo o negócio. Esse aqui não é projeto definitivo ainda, tá? Lógico, o design ainda vai ser desenvolvido. A gente tava trabalhando o quê? A câmera, o material em si, né? Pra ser resistente e tal. Então, nossa, tá ficando muito bacana e vai ser tudo legal e no momento certo você vai ficar sabendo. Sem o subtone. Aquela boquinha assim, ó, de queixa pra frente, ó. Fica uma boca que nem ovalada aqui embaixo, debaixo da língua aqui, ó. Fica meio ovalado o negócio, ó. Fica assim, ó. Fica meio ovalado o negócio, ó. Muda o queixo Quando eu faço a boca assim de A tendência, o lábio aqui Ele fica duro, ele fica tenso Ele tenso é uma lógica Isso que a palheta vibra diferente Quando eu jogo o lábio pra trás Eu alivio um pouco a tensão do meu lábio E isso faz com que a palheta vibre mais Que ela vibre melhor E isso cria essa sonoridade Então é só uma questão que de lábio O queixo voltado pra trás É uma dica, tá? Hoje se eu quiser fazer O subtone mesmo sem o queixo Pra trás, eu também consigo Tá bom? Mas pra você que vai começar A estudar esse negócio aqui É uma dica fundamental Se eu não falar isso pra você, fica difícil Então o que? A boca, primeiro Repare aí Tira o sax da boca quando você estiver tocando E vê se você não tá com essa boca de Oh, assim, oh Queixo pra frente, oh Se tem espaço aqui debaixo da sua língua E sobrando aí Quando eu recuo o queixo aqui O maxilar Tá? Ao recuar o maxilar O que acontece? Diminui esse espaço aqui Debaixo da minha língua Que não tem espaço praticamente nenhum O lábio fica mais leve E gera essa sonoridade Repare esse lance aqui Eu vou deixar um exercício pra você Com o áudio, tá? Pra você treinar Mas primeiro sem playback Repare isso daqui Se eu fizer essa frase, cara Sem usar o subtone Olha como fica esquisito, oh Sem, tá? Ó Agora com o subtone, oh Percebe, meu filho? Muda tudo, não é, cara? Ó Repare Que está afinado Sem subtone Está afinado também Mas está esquisito, não é? Ó Aí alguém fala assim Professor, eu quero uma boquilha nova Porque meu som está com som de pato Isso não tem nada a ver Tá bom? Não tem nada a ver com a sua boquilha Isso tem a ver exclusivamente o quê? Com essa questão da embocadura aí Tá bom? Esse lance aí Joga o maxilar pra trás Tá? Alivio aqui, ó O lábio Não pego mais paleto Ou seja, não põe a boca mais pra dentro Ou mais pra fora Não é isso Eu só alivio a tensão do lábio, ok? Coloco o maxilar um pouco mais pra trás E vai entrar esse grave aqui, ó Lembrando dos meus vídeos aí Eu falo sobre a forcinha do banheiro Eu sempre toco os graves, principalmente Fazendo um pouco de forcinha aqui no banheiro Olha como é que fica a minha voz Imagina a pressão dentro do sax Isso muda também Mas não é o principal O principal no subtone É essa questão do lábio aqui A forma do lábio Deixou ele tenso, duro Vai dar problema, ok? Não deixou Vai entrar o subtone, ó Na sequência aqui, ó Vou colocar do lado aqui As notinhas que eu estou tocando, ok? Toca comigo essa frase aqui Faça o teste Ouça, beleza? Vou estar aplicando Ah, e vou estar explicando É feio demais esse Vou tocar devagarzinho Aqui do lado Tá aparecendo pra você, beleza? Não tem desculpa, ok? Devagarzinho, ó Só isso Só isso Não tem desculpa, ok? A ideia é troinar assim E no soprano, hein? Olha que lindo que fica o soprano Quando você não usa essa técnica Olha que lindo, ó Vamos lá, hein? Ato contínuo Olha como fica lindo, ó Sem, ó Ó que bonito Olha que lindo, mãe, ó Ó-vê 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 Amém. 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 Ele fica andando pra lá, pra cá, que aquele, sabe, ele quer pegar pra valer mesmo, é, até quando, até ele desmaiar, quando não aguenta mais andar pra lá e pra cá, desmaia Aí ele acorda de novo, nervoso, uau, né, e continua nessa, né, nervoso ali, até chega uma hora que ele levanta e o caçador diz que ele olha no olho, assim, do leão É como se ele perdesse um brilho no olhar dele, quando isso acontece, aí ele pode entrar na jaula e fazer o que ele quiser, fazer que o leão não vai mais atacar ele, cara Olha só, hein, quantas pessoas já perderam esse brilho aí, cara, não perde não, ó, é uma fase, hein, e a fase 1 passa, cara, não dura pra sempre, ela passa, beleza? Fica com esse exercício aí, graves, aveludados, bonitos, é o subtone, cara, não tem pra onde fugir, tá bom? Não é boquilha, não é palheta, é técnica, beleza? Um grande abraço pra você, até a próxima segunda-feira, hein, dá uma ajudinha pra mim aí, cara, compartilha esse vídeo aí, favoretiza, clica no gostei, fala pra alguém aí, tá bom? Tchau, tchau, meu, ah, inscreve no canal, hein, quanta gente vê o vídeo e não se inscreve no canal, não pode, pô, se inscreve no canal aí pra você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo Tchau, tchau! 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 Tchau!